Por que tantos eventos climáticos extremos? O que vem pela frente? Como devemos nos preparar? Nos últimos dias, temos visto a aurora boreal aparecer praticamente nos quatro cantos do mundo, que a gente tem uma imagem em diversos lugares do planeta. E isso nem de perto é algo para a gente fingir que não está acontecendo, ou achar também que é alguma coisa a comer. Associado a isso, o que a gente tem percebido é um aumento nos acidentes aéreos, ainda que em aeronaves de pequenas proporções, navios enfrentando problemas de navegação e animais perdendo o sentido natural de orientação. O curioso é que, em realidade e ficção, eles estão meio que sobrepondo. Aqui a gente tem notícias reais e aqui a gente tem imagens de um filme que estreou há pouco tempo que vocês devem ter visto. É curioso como eles estão conseguindo prever muitas coisas que estão acontecendo no planeta atualmente. Em novembro do ano passado, eu fiz um vídeo sobre essa capa aqui da revista The Economist, uma das principais revistas do mundo e que tem essa característica de acertar o futuro. Eles são muito precisos nisso, que a gente consegue ver tanto a questão econômica, política, mas bastante relacionada a esse assunto que eu estou trazendo aqui, que é a inversão do canto magnético. Então, aqui a gente tem o eclipse lunar, que aconteceu esse ano, e aqui embaixo a gente tem esses globos trocando de posição do azul para o vermelho. Aqui também falam dessa movimentação política mundial que está acontecendo com Rússia, China, uma possível desestabilização dos Estados Unidos. Porém, efetivamente, o que eu queria ressaltar aqui é essa inversão. Mas o que é a inversão magnética? Eu trouxe aqui para vocês um post da irmã Leandra, que tem feito um trabalho excelente, praticamente postando diariamente informações sobre a inversão magnética. O que ela diz? A inversão magnética é um cataclisma cíclico, ou seja, de redefinição da Terra. É um processo no qual a Terra vai se reconfigurar, ajeitar as coisas que estão erradas por ela mesma. Porém, esse não costuma ser um evento pacífico. E é um pouco de tudo isso que a gente está vendo. Catástrofe, terremotos, tsunamis, lugar que tinha muita água passando por secas, lugares que eram quentes, nevando. Então, tudo isso junto que a gente está vendo em todo lugar acontecendo ao mesmo tempo. Depois, vocês podem ler com cuidado. Esse trabalho tem várias páginas aqui e que vai dar uma visão bem aprofundada. Mas o que eu quero ressaltar com vocês? Esse processo de inversão pode levar décadas, pode levar até mesmo séculos. A gente acredita que a gente está no início dessa inversão. Porém, à medida que a gente vai se aproximando do ápice da inversão, os eventos tendem a aumentar. Bom, os nossos antepassados já sabiam disso. Na Europa, se tem muitos relógios astronômicos como esse, que tinham o objetivo de precisar desse tipo de evento. Eles conseguiam medir a posição do Sol, da Lua, das constelações, porque eles tinham conhecimento de que, tempos em tempos, esse tipo de evento acontecia. Esses relógios eram para alertar as pessoas sobre o que fazer, ou sobre quando iriam acontecer eventos como esse. Provavelmente, a inversão magnética mais popular que a gente conheça seja o dilúvio. O dilúvio é um evento que foi registrado em todas as culturas do planeta. Todas elas têm algum registro do dilúvio. Algumas teorias apontam que o dilúvio não foi só água que caiu, mas caiu muito plasma devido a essa inversão magnética. É por isso que existem formações rochosas duvidosas aqui, que muitos acreditam ser gigantes, que mediam numa outra época, e que foram afetados durante essa inversão do campo magnético. Mas quando a ciência começou a estudar isso, o primeiro registro que eu encontrei de alguém que estudou, de um cientista que estudou a inversão magnética, foi o William Gilbert, em 1600. Ele era considerado o pai do magnetismo. E aí a gente teve outros autores aqui, como Walter Elsasser, em 1950, e Henry Enfield Hall, em 1908. Bom, esses foram os primeiros, mas o que a ciência diz hoje sobre quais são os sintomas percebidos na superfície da Terra durante a inversão do polo magnético? Então, mudanças no campo magnético, bússolas desorientadas e aumento da aurora boreal podem afetar a navegação de sistemas de comunicação, impacto no clima espacial, aumento da adiação cósmica e tempestades solares, que podem causar danos a satélites e interromper sistemas elétricos, impactos geológicos, como terremotos, erupções vulcânicas, mudanças no nível do mar e causar danos à infraestrutura e deslocamento populacional. Será que é um pouquinho do que a gente está vendo hoje? Será que a gente consegue fazer essa associação? De um lado, a explicação da ciência e do outro, a explicação das escrituras. Nós cristãos acreditamos que essa inversão do campo magnético está associada às profecias do fim dos tempos. Vamos ver alguns versículos. O que eles falam? Então temos aqui Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Isaías 3, 10. As estrelas do céu e suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Apocalipse 6, 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como o tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Também tem aqui Joel 2, 31. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então todas essas profecias também estavam falando de um evento como esse. Um evento de transformação radical no planeta. Bom, mas é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Você já deve ter ouvido falar no Great Reset. Ou no Grande Reset. Tem sido promovida uma grande mudança na Terra através do Fórum Econômico Mundial, o ONU e alguns bilionários, cientistas, enfim. Todo um grupo de pessoas interessadas no bem-estar da população mundial. Só que não. Desse livro do professor Augusto Zimmermann e John Hartner, eles fazem uma crítica muito grande aos reais interesses por trás desse grande exerte que já está programado. Ou seja, a elite sempre soube dessa inversão ou pelo menos dessa intensificação dos sintomas de uma inversão magnética. E aí eles aproveitaram para associar isso a um grande exerte. Quais são os objetivos deles? Aquela famosa frase você não terá nada e será feliz. Essa foi a frase infeliz de uma publicidade do Fórum Econômico Mundial. Mas basicamente, qual o objetivo desse grande reset? Iluminar a propriedade privada, implementar um controle social rígido, reduzir drasticamente a população mundial, criar uma nova moeda digital controlada pelas elites, impor um estilo de vida austero e restritivo à população. Essa é a avaliação dos autores do livro Os Mercadores da Morte, que é novo, recente, e traz bastante informação de bastidores que pode enriquecer aí teu entendimento. Bom, associado a esse grande reset, a gente tem a Agenda 2030, que diz ser objetivos sustentáveis, mas que efetivamente a gente... que são objetivos que visam controlar a nossa alimentação, a nossa água, controlar a tecnologia, controlar a nossa propriedade, a nossa moeda, enfim, controlar praticamente tudo em todos os países. A gente teve uma experiência em 2020, 2021, de lockdowns e de picadas mandatórias para todo mundo. Esse tipo de evento que só foi um pequeno ensaio para o que efetivamente representa a Agenda 2030. Mas vai ser muito, muito pior que isso. Essa é Klaus Schwab, pessoa por trás do Fórum Econômico Mundial. Dá para ver que parece uma pessoa bem amistosa. Mas o que eu quero que vocês entendam? Bom, aqui a gente tem algumas fotinhos que simplesmente representam que não importa o lado que seja. Todos os lados têm uma admiração pela elite mundial. Todos os lados seguem direcionamento dessa elite mundial. Ambos os lados vão aplicar determinações dessa elite mundial. De fato, não tem por onde escapar. A gente entende isso. O que nos preocupa em relação ao sul do país? A gente tem uma catástrofe de proporções nunca vista antes. De um lado, o que chega para a gente é que o governo, de forma geral, tem burocratizado o atendimento, não tem disponibilizados os recursos necessários dentro do tempo necessário e da forma necessária. Eu vi uma foto de soldados indo buscar, tentar resgatar alguém a remo. ou caminhões sendo barrados, ou aqui as doações sendo retidas, ou alimentos para doação sendo devolvidos. Tem também esse... O governador falou sobre esse plano Marshall, um plano de revisar a reconstrução, que é algo que a gente tem que ficar muito de olho nisso. Vai reconstruir como? Vai desalojar as pessoas para outras regiões e se apropriar daquelas regiões? Como vai ser isso? É uma coisa que a gente precisa ficar muito de olho, porque infelizmente o Rio Grande do Sul está sendo como o boi de piranha para a elite mundial aqui no Brasil. Quando um boiadeiro precisa atravessar a boiada do outro lado de um rio que tem piranha, ele vai lá e pega um boi doente, ou pega o boi mais velho e coloca ele para passar na frente. As piranhas vão naquele boi, enquanto a boiada passa tranquilamente. Então estão pegando o estado do Rio Grande do Sul, talvez no maior momento de fragilidade dele, e já estão falando em plano Marshall de reconstrução, já estão burocratizando a ação da sociedade civil, que o que a gente está vendo lá são as pessoas tomando iniciativa de salgar as pessoas, enquanto o estado, o governo, estão ali, pelo menos o que chega para a gente, com ineficiência, não estão disponibilizando recursos, estão freando doações. É muito estranho tudo isso. Então são coisas que, se a gente deixar passar isso batido agora, isso aqui é um outro grande experimento social, igual ao de 2020, que mandaram todo mundo ficar em casa e usar máscara. Agora vem um novo experimento social. Se a gente aceitar isso com facilidade, tudo que vier pela frente, vai passar fácil. Quer dizer, a nação está abatida, não faz nada, o governo faz o que quer, a elite faz o que quer, e está pronto, está feito isso. Então, assim, qual é a saída para tudo isso? Que a gente fique atento, que a gente questione, e que a gente não aceite coisas sem nenhuma explicação. Fique atento. Esse seria o momento ideal para o povo se unir mais, parar com esse negócio de polarização, e prestar atenção no que realmente está acontecendo no país. Se o povo continuar brigando entre si, e não entender o que está acontecendo, não se posicionar, pode ser que a gente esteja entregando o Rio Grande do Sul de bandeja na mão da elite mundial. E depois o Rio Grande do Sul, o oeste do Brasil. Então, se você gostou dessa reflexão, longe de mim de ter alguma verdade, mas se você gostou, compartilha, deixa seu comentário, que isso é muito importante para trazer o engajamento no canal. A galera do YouTube, eu peço desculpa, eu fiquei muitos meses sem postar nada esse ano, eu fiquei muito doente no início do ano, depois minha mãe entrou num processo de tratamento de câncer, e efetivamente eu não estava tendo condições, tive que dedicar bastante esforço, eu estava do lado dela nesse momento, aí o canal acabou ficando em segundo plano. Mas estou de volta, conto com vocês, vamos falando, sigam lá no Instagram, deixem suas dicas, sugestões, tamo junto, ficam com Deus, e até breve. Tchau.